O Chico Luiz Francisco Cone Neto, chefe de gabinete Vitor Hugo da Silva Garcia, Francisco Cone Neto, chefe de gabinete Vitor Hugo da Silva Garcia, secretário de desenvolvimento econômico, que já pediu a exoneração, mas era o então secretário de desenvolvimento econômico, que é Dário Campiolo, secretário de educação, Cláudio Pinho, secretária da saúde, Rosana Alves, procurador geral do município, Carlos Frederico Viana Reis, subprocurador do município, Lucas Fernando da Silva, secretário da cultura, Fernando Pina, secretário da infraestrutura, Vanderlei Massussi, servidora pública, Carolina Herdei Garcia, que é a esposa do Vitor Garcia, é uma investigação que está sendo realizada pelo Ministério Físico, no intermédio do Gepatria e do Gaeko, e é fato que se investiga uma grande organização criminosa, que infelizmente está instalada no município, comarca de Rolande, no intermédio de vários núcleos criminosos. Vale dizer, se dividiu em vários setores da administração pública para o cometimento de crimes contra a administração pública e atos de improbidade administrativa. Estes atos foram realizados por altos escalões do executivo, escolhidos a dedo pelo próprio chefe do executivo e também um dos organizadores da organização criminosa. E em razão da prerrogativa de foro que o prefeito possui, este procedimento está sendo investigado e com autorização do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Os fatos são bastante graves, essas investigações certamente serão aprofundadas, mas é um triste episódio para esta comarca de Rolande. Vários ilícitos foram demonstrados, entre os quais um procedimento absolutamente fraudulento de duas empresas co-irmãs do mesmo grupo, que foram contratadas para pagar propina para o grupo do prefeito e seus asseclas e, de um lado, receber propina e, de outro, realizar, em razão do dinheiro pago de propina, doação eleitoral. Esses cheques emitidos pela empresa Somopar foram apreendidos pelo Ministério Público, foram depositados nas contas dos secretários municipais e, em parte, foram sacados e entregues para o prefeito e seus co-irmãos de acrupamento criminoso e, em outra parte, eles foram obrigados a depositar nas contas, desculpa, como doação de campanha para a eleição de 2016 ao cargo de prefeito municipal. Este é apenas um dos fatos que estão sendo apurados, entre outros, outros. Um dos colaboradores noticiou com riqueza de detalhes notas fiscais falsas que eram obrigadas a serem realizadas e emitidas pela empresa Metaltex para sacar e pagar valores de corrupção para o agrupamento criminoso, muitos deles entregues em mãos para o chefe de gabinete Vitor. Outros fatos delituosos e ímprobos estão sendo objeto de apuração e é certo que nós faremos uma profunda investigação e as pessoas que são envolvidas, espero que se apresente ao Ministério Público e tentem colaborar com a investigação para que elas não sejam surpreendidas com eventuais buscas e apreensões. Isso teria começado em 2016, doutor? Exatamente. Em 2016, fatos delituosos e ímprobos que estão sendo objeto de investigação. A investigação começou quando? Nós começamos aproximadamente em 2018, no começo do ano. Algum pedido de prisão, tornozeleira nesse momento? Foi pedido a prisão e o pedido foi indeferido pelo Tribunal de Justiça, mas é certo que esse pedido se fundou nos fundamentos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal no sentido de que garantia é da aplicação da lei penal. Por quê? E também para a instrução processual. Porque um dos integrantes da organização criminosa, que é o Cláudio Pinho, ele estava procurando colaboradores para forjar documentos e enganar o Ministério Público e a investigação. Ele pleiteava que o dono, o Marco Antônio Pavone, ele forjasse documentos falsos para enganar o Ministério Público e os órgãos de persecução penal. Isto é, evidentemente, crime contra a administração da Justiça e é fato que é fundamento suficiente para a segregação cautelar, para a prisão cautelar. Não foi o entendimento do desembargador, do ministro relator, do desembargador relator, mas é certo que ele acolheu os pedidos do Ministério Público e, portanto, deferiu afastamento dos cargos públicos com tônese eletrônica e impossibilidade de que eles mantenham contato. Me parece que o Vitor, tive notícia hoje, que o Vitor está em viagem com o Dário. O Dário está afastado, mas está viajando com o Vitor para Curitiba. Não sei qual o motivo, mas já é um dado importante que eu colhi na data de hoje. Bem, as investigações terão continuidade e eu agradeço a atenção. Como é que o prefeito retornar para a cidade? Ele será notificado para dar cumprimento à medida no sentido de ser afastado do cargo público. Eles não podem exercer suas funções, não podem comparecer no horário e local de trabalho, não podem influenciar as testemunhas sob pena de eventual pedido de segregação cautelar de prisão. Já conseguiu calcular quanto esse grupo criminoso poderia ter desviado da prefeitura? Na verdade, alguns contratos que foram objeto de apreciação, em torno de 7 milhões esses contratos, e de propina 236 mil que foram pagos. Mas é certo que ainda é bastante incipiente, esses dados poderão ser alterados ao longo da investigação. Os empresários também terão que usar a tornazeleira? Todos não? Os empresários também terão que usar a tornazeleira eletrônica. Também é do conhecimento do Ministério Público que há uma CP investigando fatos semelhantes, e, no mais às vezes, alguns deles idênticos aos objetos de investigação realizados pelo Gaeco e também pelo Gepato. É certo que os vereadores da cidade de Rolande, quero crer que tenham bastante firmeza na apuração destes fatos gravíssimos e que devem ser julgados politicamente nessa Casa de Leis. Na medida do possível, e o que não tiver sob sigilo ainda, o Ministério Público remeterá cópia aos vereadores que integram a comissão para subsidiá-los, para que nós possamos fazer julgamentos políticos, administrativos, cível, que em breve serão propostas ações de improbidade administrativa, para que eles percam as funções públicas, haja perda da função pública, já que os fatos delituosos e ímprobos são bastante graves, certo que de maior gravidade dentro do regime jurídico-administrativo, que é atos de corrupção, e também que eles sejam julgados politicamente. É, realmente o VEC está ainda aqui, né, eles estão cumprindo o mandato de busca e apreensão, o prefeito foi afastado, mas alguns secretários foram afastados, e a gente vai aguardar agora no decorrer do dia, né, tomar conhecimento da situação, para reorganizar, porque a máquina não pode parar. E aí, essa investigação continua, estamos aguardando novas instruções. É por decisão do Ministério Público esse afastamento do prefeito? É, pelo GAEP, o GAEP está todo aqui fazendo os levantamentos aí, né, e fazendo a apreensão de documentos. Os afastados são os que constam nas investigações? São, são os que constam. Todos eles? Não podem, a gente não pode ter comunicação com eles, nem eles com a gente, né, essa é uma determinação que foi feita agora, e vamos, como eu disse, aguardar no decorrer do dia aí, novas instruções. O senhor já abertar a gente, o que aconteceu? Não, ainda não tem, ainda não tem, como eles estão ainda lá no jurídico, né, fazendo alguns levantamentos, provavelmente a hora que acabar, a gente vai ter uma nova conversa. Quando você recebeu essa informação de afastamento do prefeito e dos secretários, como é que foi? Agora. Agora foi hoje? Hoje de manhã. Eu cheguei aqui por volta das oito horas, eles já estavam aí, né, e aí tomei conhecimento da situação. Como é que ficam as pastas das secretarias agora que tiveram os secretários afastados? Nós não podemos deixar a máquina parar, né, assim que eles deixarem o prédio, nós vamos se reunir e vamos já organizar novos secretariados, vamos estudar, né. Como a coisa foi feita, assim, de surpresa, você tem que também ter uma certa, uma certa, assim, como dizer, prudência, né, no sentido de fazer a nova equipe. Houve pedido de prisão também? Olha, eu não tomei conhecimento ainda. E o uso de tornozeleira? Me parece que sim. Parece que tem esse pessoal que foi afastado, vão ter que usar tornozeleira. O prefeito está onde? O prefeito está em viagem, né, deve chegar amanhã e ele, provavelmente, vai tomar conhecimento da situação, né. O senhor tem informação de que viagem? Viagem para onde? Ele está em férias, né, atualizado pela Câmara Municipal, parece que é desnilando, né, e deve voltar aí a semana, até terça-feira ele está por aí. Fique bem informado sobre o que acontece em Rolândia e região. Se inscreva no canal e clique no sininho ao lado para receber as notificações dos próximos vídeos.